Hora do recado, telespectador, dá tempo, meu diretor? Enche o telão. Oi, Nico, boa tarde, aqui é o Silas de Patinga. Fala, Silas, como é que tá nosso Ipatinga aí, Silas? Eu e meu pai, Cícero, somos telespectadores assíduos no seu programa. Alô, Silas, alô, seu Cícero. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Chama-se assiduidade. Aquele que tem um compromisso diário, cotidiano. E não faia! Aí sim, tamo junto, viva Ipatinga! Dá tempo, meu diretor? Boa tarde, Nico. Eu sou de Pedro Versiani e estou sempre assistindo o seu programa, que é muito animado. Meu nome é Cíntia Alves. É, de vez em quando tá muito animado, não, né, Lamoni? É, tem dia que tem muita notícia ruim, né? É, mas a gente tenta animar. Nós tamo aqui pra isso. Somos bem pagos pra isso. Obrigado, viu, Versiani. A Cíntia, é o Pedro, a Cíntia de Pedro Versiani. Sabe onde é Pedro Versiani, Lamoni? Onde é o Pedro Versiani, hein, diretor? Eu sou... Isso! Sabia que eu conhecia. É distrito do Teufo Antônio. Depois que a pessoa fala, a gente lembra, né? É. É a Cíntia lá de distrito de Pedro Versiani. Aí o Fantônio pira. Boa tarde, Nico! Ué! Piloto? Boa tarde, Nico! Mandar um abraço pro meu esposo, Edivaldo. É a Graziella de Vilaísa. Ué, ô Graziella, seu esposo é piloto também? Rapaz, aí sim, hein! Carrão de Fórmula 1 ali, menino! Aí sim, hein! Oi, Nico! Meu nome é Dereck Alves. Tenho 10 anos e moro em Teoflotone, Minas Gerais. Nico! Mandar um abraço pra minha avó, Ana, e meu avô, José. Vô, Ana e vô, José. Um beijo pra vocês aí. Próxima! Oi, Nico! Sou sua fã e minha neta também aí, ó. Ela vai fazer 8 anos amanhã, dia 1º de agosto. Manda um feliz aniversário pra ela. Mariana! Ela mora em Coronel Fabriciano. Viva Mariana! Viva Mariana! Um beijo pra ela. Boa tarde, Nico! Sou sua fã. Moro no Santa Rita. Manda beijo pra nós. Cristiana! Um beijo pra turma do bairro Santa Rita. Esse bairro é bitela, hein! Próxima! Oi, Nico! Boa tarde! Tudo bem com você? Manda um abraço pros meus filhos Ana Júlia e Júnior. Esposo Adilson. Diz pro meu esposo que eu amo muito. Nico! Adoro assistir o seu programa. Aí sim, hein! Próxima! Boa tarde, Nico! Nosso colega. Um grande abraço pra você e todos os telespectadores. Um abraço pra minha querida caratinga, doutor Michel Nassif e a técnica de enfermagem Cheyenne. O nome dela é Cheyenne. Michel, tamo junto! Um beijo pra vocês. Viva o SAMU! Viva o Consul. Você falou o que, diretor? Última mensagem de quem? Ah, é? Ah, é? E aí? Sério! Eu só consigo ler a mensagem amanhã. O diretor pediu pra falar isso, diretor. O pessoal de casa queria mandar uma mensagem agora. Só amanhã, ué!